Dentro do ILEC International College, a gente está com um novo programa dentro da parte de contabilidade, que é o Canadian Accounting Fundamentals, que é uma área que está super em alta dentro do mercado de trabalho canadense. Dentro desse programa, a gente tem duas modalidades. A gente tem a modalidade de dois anos, que são sempre quatro semanas. Essencialmente são 40 semanas de estudos. A gente inclui, entre essas 40 semanas, que são 10 meses, 12 semanas de break, onde o aluno pode trabalhar full time. Entre o período de estudos e o co-op, que é o estágio obrigatório, onde o aluno vai ter 40 semanas de experiência de trabalho, onde a gente vai fazer a colocação do estudante remunerada, entry-level job, a gente inclui um break de mais 12 semanas, onde o aluno pode relaxar, descansar um pouquinho antes do estágio obrigatório e ter a permissão para trabalhar full time. Então, dentro dessa possibilidade de estrutura de programa, o aluno tem uma porção grande para poder trabalhar e retornar uma parte do investimento dele daqui do Brasil. A segunda modalidade é a modalidade de um ano, que são 52 semanas, que basicamente são 40 semanas de estudos, 10 meses, mais 3 meses de break entre um termo e outro. São 5 termos. Entre um desses termos, a gente soma no total 12 semanas de break, onde ele pode trabalhar full time. O aluno que faz o programa de accounting pode trabalhar dentro da área financeira, em várias funções, e basicamente todas as indústrias no Canadá. Hoje as indústrias estão crescendo muito e demandam profissionais dessa área. Os pré-requisitos do programa de accounting são, essencialmente, ter 18 anos, ter um ensino médio completo e apresentar o nível 12 da AILA, que é o nível avançado, que é o equivalente ao 5 do AILS. Um dos benefícios que a gente oferece para os nossos alunos dentro da perna vocacional e de ensino superior é um departamento que chama Canadian Employment Forum, que é basicamente uma mentoria da jornada de carreira dos nossos estudantes. É uma plataforma onde o estudante já vai começar a interagir com a nossa equipe antes de embarcar para o Canadá e a gente vai auxiliá-lo a já conseguir um trabalho entry-level desde o momento que ele chegar no Canadá. Os pré-requisitos do Sales & Marketing é, essencialmente, ter 18 anos, ter um ensino médio completo e apresentar o nível 12 da AILA, que é o equivalente ao 5 do AILS. Se, por acaso, você não tem o nível suficiente para entrar em qualquer um dos programas do AILA International College, não fique preocupado. Dentro da nossa perna de escola de inglês, a gente tem o AILA Kiss, que é uma escola virtual onde você pode fazer o programa daqui do Brasil, melhorar o seu inglês e ir direto para o Canadá para fazer o seu curso vocacional. Então, se você se interessou em um dos programas da AILA ou do AILA Kiss, entre em contato com a Education, que é um dos nossos representantes oficiais aqui no Brasil, que eles vão te dar todo o suporte no processo para que vocês possam vir para o Canadá. Vocês estão em excelentes mãos.